MÚSICA 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 Ó liu das cruz Chiara que vais corrido para o mar Não contes as minhas pinas sem pinas o meu penar Penas de amor não as tem, quem tão bem sabe cantar Como há do sol entender as tristezas do luar Como há do sol entender as tristezas do luar Doze pisos tem um ano, quatro caras tem a lua Diz-me tu quantas pedrinhas tem o chão da minha rua Diz-me tu quantas pedrinhas tem o chão da minha rua Quando passo à tua porta parece que tenho um véu Como é de contar as pedras se eu olho apenas para o céu Como é de contar as pedras se eu olho apenas para o céu Cantamos ao desafio, primeiro quis eu cantar Repera e é sempre o rio que vai correndo para o mar Repera e é sempre o rio que vai correndo para o mar Aceito a comparação, sou homem e tu és mulher A água do rio é doce, a do mar ninguém a quer A água do rio é doce, a do mar ninguém a quer A água do rio é do mar ninguém a querida A água do rio é do mar ninguém a querida